Boa tarde, estamos iniciando a nossa live Olá, oi Jovan, boa tarde Vamos iniciar agora a live, é o Pedro E aí Fábio, agora sim, no canal certo o Fábio O Fábio Jolie já está aí Jéssica, tudo bem? Olá, eu vou já chamar o Fábio aqui Mas nós vamos esperar um pouquinho para começar Esperar as pessoas chegarem Uma noite parte 2, a vingança Vamos lá Fábio Boa tarde, Jéssica, tudo bom? Oi Fábio Tudo bem? Esperar uns minutinhos aí Para as pessoas irem chegando Hoje deu certo? Hoje deu, né? O treinamento ontem funcionou Funcionou, né? E aí, como é que está aí? Está em Mariana, né? Você está, né? É, mas eu moro num distrito aqui, né? Distrito De Mariana E zona rural E como é que estão as coisas aí? Está bem? Tudo bem Acho que amanhã Devo tomar vacina Já começou aqui os professores, né? Que boa notícia Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Ah, que bom Eu não sei quando Por aqui as coisas Para nós Estão um pouco Diferente Latifundiária O Fábio Fábio Zandes Latifundiária Você vê E aí, Fábio Tudo bom? Boa tarde, Giovanni Boa tarde, Letícia Esperar um pouquinho As pessoas estão chegando aí Já a gente começa Oficialmente A nossa Frio chegou aí? Ainda não Frente fria Como é que está aí, Fábio? É o dia Deu uma esfriada aqui, viu? Parece que vai chover Está muito seco também, né? Faz tempo que não chove A gente está falando Que chegou à noite Mas está parecendo noite mesmo já Que já está quase noite É, porque está escurecendo já 5h03, a gente espera até as 5h05 Aí a gente começa Não tem problema O som está bom? Oi? O som está bom? Porque a internet Está bom A internet aqui é a rádio Então é muito instável Ah, sim Esse é o horário um pouco mais cedo Do que as outras lives Então as pessoas devem demorar um pouco Para chegar, eu imagino Mas ela vai ser gravada depois Fica no nosso canal No YouTube Também no blog Então aí tem Tem sempre Eu tenho visto lá Está bem legal Ah, que bom Você gostou O Fabio Zane Acionar o sininho Um problema não é de acionar o sininho Disseram que tinha conteúdo para criança Então eu tenho que modificar isso do canal Para acionar o sininho Mas enfim Reforço o convite Para vocês seguirem lá De sete e cinco Mais um pouquinho E a gente começa Bom, vamos lá Já deu Cinco e cinco A gente já pode começar Muito bem Então começando oficialmente A nossa segunda live Sobre Com os autores do livro Ancient History From Below Que vai ser publicado Acho que em setembro Pela Roundland De Londres Hoje Tenho prazer de receber aqui O Fabio Duarte Jolie Eu vou fazer uma breve apresentação Do Fabio E depois a gente começa A nossa conversa Fábio Fábio Duarte Jolie Ele é graduado em História Também mestre E doutor em História Econômica Sempre pela Universidade de São Paulo É professor de História Antiga Na UFOP Universidade Federal de Uro Preto No campus de Mariana Desde 2011 Membro do LEIR Da USP Da UFOP Do MITRA O Laboratório de História Antiga Da Federal de Santa Catarina E do nosso grupo Subalternos e Populares Na Antiguidade Grupo Subalternos e Práticas Populares Na Antiguidade Desde o seu início O Fabio pesquisa A História Econômica E Social Da Roma Antiga E com foco especial No estudo da escravidão E também se interessa Pelo estudo da historiografia antiga São dois temas Que, como vocês vão ver Se interligam Nesse capítulo Sobre o qual nós vamos conversar hoje O Fábio é autor De vários capítulos Artigos e livros Eu vou citar Alguns dos livros dele O Tácito E a Metáfora da Escravidão Um estudo de cultura Biopolítica Romana Que foi publicado em 2004 Pela EDUSP Tem até o livrinho aqui Também a Escravidão na Roma Antiga Publicado pela Alameda Em 2005 Esse eu não posso mostrar Porque ficou na USP E o Libertá Mateo Opus Est Escravidão Uma Missão em Cidadania Época de Nero Publicado pela Editora Progressiva De 2010 É também organizador De História e Retórica Esse outro livrinho Publicado pela Alameda Em 2007 E As Formas do Império Romano Publicado pela Editora Dolfop Em 2014 Esse último Com o Fábio Faverzani Este livro Eu não tenho para mostrar Mas, enfim É um prazer Estar aqui com você hoje E poder conversar um pouco Sobre esse seu capítulo Para o nosso livro São alguns dos temas E que também ligam De certo modo Com vários outros temas De interesse Nas suas pesquisas Então, como O seu capítulo Trata da agência A questão da agência escrava Na obra do Tito Lívio Eu acho que Para a gente começar A conversa Poderia tratar De um sentido mais amplo De como a historiografia Antiga trata Das classes Ou grupos sociais Subalternos Como é que você vê De um modo geral Como é que a historiografia Antiga aborda Essa temática? Obrigado, Júlio Eu, inicialmente, queria agradecer O convite De participar dessa live E agradecer você novamente Por todo o cuidado Juntamente com o Círio Pela produção do livro E todo esse longo processo Uma boa tarde Uma boa tarde a todos Que estão acompanhando De fato Acho que a historiografia antiga Apresenta alguns desafios Para quem quer estudar As camadas subalternas Sobretudo Escravos e libertos Curioso, inclusive, porque Os conceitos de escravidão E liberdade São muito presentes Na historiografia antiga Em geral Tanto na grega Quanto na romana Mas, em contrapartida Os escravos e os libertos Ficam um pouco invisíveis Então, você tem Uma centralidade grande Dos ideias de liberdade política De liberdade individual A própria metáfora da escravidão É muito recorrente Mas há muito pouco interesse Dos historiadores antigos Na vida social e material Dos escravos e libertos E até mesmo do povo Em geral Isso acho que, inclusive Dificultou Mesmo a realização De estudos mais alentados Que sistematizassem Todas essas referências Na historiografia antiga À escravidão Tem muitos estudos Esparços Sob aspectos específicos Mas obras De síntese ainda Sobre o tema São São raras Em geral Quando Escravos e libertos Aparecem Nessas Narrativas históricas Antigas São Por um lado Ou quando Eles se rebelam Quando são revoltosos Quando confrontam Uma certa ordem Estabelecida E portanto Chamam a atenção Dessa elite Colocando a necessidade De um controle Ou Por outro lado Quando eles são Muito leais Devotos A seus senhores A seus patronos A suas senhoras A suas patronas Mesmo que isso Leve eles a Colocar em risco A própria vida Então parece que A historiografia antiga Vê Esses elementos Muito polarizados Num espectro De um lado A revolta total De outro A devoção total Então se perde Em geral As nuances Entre esses dois Entre esses dois polos Seria interessante Estudar A partir da Historiografia antiga Então Uma visão Que predomina Acho que No caso aqui Por exemplo De Tasto Que eu conheço Um pouco melhor Quando ele fala Dos escravos Ele fala Como se fosse Uma massa Sem uma Forma Desordenada Não Tem termos Pejorativos De um entulho Que tem que ser contido Porque tem várias Religiões Várias origens E pode A qualquer momento Colocar Um problema Na cidade Na cidade De Roma Então é sempre Uma visão Muito Negativa Se levar em conta Inclusive Sem detalhar A própria Diversidade Desse corpo Servil Questões De gênero De idade De profissões Embora Deixe entrever Que esse corpo Servil Está muito Integrado Ao restante Da população Também A plebe Em geral Que também Aparece De uma forma Muito Uniforme Nessas Narrativas Acho que Durante um tempo A historiografia Moderna Acabou De certa maneira Seguindo Esse viés Também Adotando Uma postura Muito reticente Com relação A escravos Libertos Ao povo Em geral Muitas vezes Reiterando Essa imagem Pejorativa Que aparece Nas fontes E talvez Uma Primeira Forma De abordar Essa questão Das camadas Subalternas Nessa historiografia Antiga É tentar Situar Essas referências Esparças Que temos Nos escritos Dentro dos Quadros ideológicos Desses Autores Uma primeira Via De De acesso Para ficar Num exemplo Tem um livro Do historiador Peter Hunt Sobre Os escravos E A participação Na guerra Tal como Retratado Nos historiadores Gregos Ele Faz uma observação Interessante Ele busca Ver Na narrativa Videró Do Tocídibus Como os escravos Estavam Presentes Nas campanhas Militares Gregos A despeito De uma ideologia Cívica Que os excluía Que colocava Apenas o cidadão Como O Sujeito Da ação Histórica Nesses momentos Importantes Das póleis Ele faz Como que Uma leitura A contrapela Tentando ver Como os escravos Participavam Ativamente De campanhas Militares Ao lado dos Senhores Ou em Os destacamentos Inclusive Mas é tudo Muito Muito escasso E De uma reconstrução Muito grande Para tentar Recuperar isso Daí foi o que Eu tentei fazer No capítulo Do livro Com relação A história De Roma De Tito Livre Em que Esses vários Níveis Da escravidão Se fazem Presentes Tanto no nível Individual Nível político No nível Metafórico Liberdade E escravidão São temas Importantes Para ele E de certa Maneira Ajuda Inclusive Ele a organizar A narrativa Desses períodos Mais recuados De Roma Fazendo Também projetando Nesse passado Da monarquia E da república Inicial Conceitos De liberdade E escravidão Que eram Recorrentes No debate Político No fim Do primeiro século Aos de Cristo Aquele bem início Do Principado Em geral Quando A historiografia Aborda a obra De Tito Livre Ela fica Muito centrada Nas várias Referências Que ele Fornece Sobre A escravidão Colocada no contexto Das conquistas Militares Romanas Então Uma figura Do escravo Como Cativo De guerra Inclusive Ele menciona Números A respeito Sempre foi Mencionado Pela historiografia Para mostrar Que como Ao longo Do processo De expansão Romana Essa escravidão Se tornou Um fato Social Mais amplo Então A relação Entre escravidão E guerra Foi um Fenômeno Bem observado Pela Historiografia Moderna Sobre Tito Livre Outros autores Por exemplo Maius Leivon Fez um estudo Mais detalhado Sobre Essa Metáfora Da escravidão Quando aplicada Para Explicar A relação Entre Roma E seus súditos No Mediterrâneo Também chama A atenção Que na obra Do Tito Livio Volta e meia Reaparece A metáfora Da escravidão Para narrar As estratégias Adotadas por indivíduos Por comunidades Que estavam envolvidas Nesse processo Da expansão Militar Romana Na península Na península Itálica Ele coloca Na boca De generais Ou de líderes Bárbaros Essa figura Forte da escravidão Como Uma estrutura De dominação Que deve ser Combatida E até mesmo Quando ele Fala dos processos Internos A cidade De Roma A relação A escravidão Liberdade Também é muito Muito atuante É uma forma De ele Qualificar Os regimes Políticos Pelos quais Passa Roma Então a monarquia Por exemplo Ele Associa A escravidão E a república A uma restauração Da liberdade Daí do meu ponto de vista Muitas referências A agência escrava Em título livre Estão dentro Desse quadro Mais amplo Em que ele está Pensando Sobretudo Nesses temas Políticos Sobre a própria Estruturação Da Da república E o embate Dentro do corpo Cidadão Então acho que Esse é um Primeiro desafio Colocado pela obra dele Para Tentar pensar O papel Desses Setores subalternos Sim É com certeza Bom O tema Da metáfora Da escravidão Que vocês referem Que aliás Você vem trabalhando Desde o mestrado No tácito Em princípio Mas na historiografia Em geral Mostra como você diz Quanto esse tema É estruturante Mas como você acabou De mostrar Ele não necessariamente Implica numa atenção Aos escravos Em si Eu acho que a gente Pode retomar um pouco Esses desafios A partir do estudo De caso Que você realizou Um pouco mais À frente Mas um outro tema Que está ligado Que é central No seu trabalho Então o primeiro É a historiografia E você acabou De nos falar Um pouco Como é que ela Aborda os grupos Subalternos Em geral E os escravos Em particular Mas o segundo tema É o da agência Da agência escrava Então eu queria Que se você pudesse Nos falar um pouco Como é que você Compreende esse tema Que é a agência Agency Escrava E como que esse tema Tem aparecido No estudo Sobre a historiografia Da escravidão antiga Certo Eu acho que esse tema Agência É importante Acho que tanto No capítulo E no livro Como Um todo Tendo em vista A perspectiva De uma história A partir de baixo Então é um tema Meio que inescapável Eu vejo da seguinte maneira Na historiografia Sobre Escravidão antiga A agência Tende a aparecer Muito associada A resistência E a resistência Colocada Nas mais Diversas formas Então fugas individuais Revoltas coletivas Ou a adoção De práticas religiões Religiosas culturais Específicas Então O escravo age Quando resiste Quando resiste Contra Seus senhores Mas mesmo que isso Não implique Um questionamento Da ordem Social Escravista Como um todo Então A reflexão Que eu fiz No capítulo Sobre o tema Da agência Também esteve De alguma maneira Ligada A rever Essa visão Que fica Apenas Num aspecto Da Agência escrava No que novamente O Peter Hunt Chama de Estratégias Contrárias Ou seja Estratégias Que não Claramente Contra O interesse Dos senhores De escravos E que acaba Deixando Em segundo plano Algo que As fontes Permitem Entrever Também Que são Estratégias De certa maneira Colaborativas Dos escravos E que acabam De alguma maneira Reforçando A autoridade Dos senhores E até mesmo Aquelas estratégias Que os escravos Realizavam E que os colocavam Em contato Com outros indivíduos Que não apenas Os seus senhores Eu acho que esse é Um aspecto importante Tentar Ver a relação Dos escravos Não apenas Com os seus senhores Mas como eles também Construam relações Fora do Do espectro Senorial Então pensar Os escravos Mesmo como Membros De uma De uma comunidade Que interagiam Com outros membros Dessa mesma Comunidade Em vez de focar Apenas no No aspecto Da Da resistência Nesse sentido Eles teriam também Um Outro tipo De De agência Acho que Um Um estudo bem inspirador Nesse sentido Embora Não trate Especificamente Da escravidão É que o nosso Colega Fábio Morales Da Federal De Santa Catarina Que também tem Uma Contribuição Importante No livro Faz no livro Deles sobre Sobre os Metecos Atenienses Mesmo Não sendo cidadãos Não tendo papel Institucional Na Polis Eles têm Uma agência Política Como membros Da comunidade Então esse Esse é um aspecto Que eu procurei Procurei frisar No No capítulo Embora O O que Tito Lívio Permite Ver Dessa Agência Escrava Entrando um pouco No Talvez Na tese Do Do capítulo Ele está muito Preocupado Sobre quais seriam Os limites Dessa lealdade Escrava Tendo em vista A posição Do escravo Não apenas na casa Mas na Respública Ou seja Em que medida A lealdade Ao senhor Tem um certo limite Porque no fundo Também tem que levar em conta A lealdade Ao estado Como o escravo Se comportar Diante de um senhor Que se coloca como um risco A respública Então ele vai Historiador O tempo todo Ele vai Enfatizar Tensão Latente Na 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 Respública Por meio O tratamento Que ele confere aos escravos No contexto Do que ele chama De Conspirações Muitas vezes Os escravos São até Recompensados Por participarem Dessas Conspirações Eles ganham Um benefício Individual A despeito Contra Que acaba Prejudicando O interesse Seniorial Então Do meu ponto de vista Tito Livre Permite de certa maneira Vislumbrar Uma inserção Política Desses escravos Desses escravos No sentido Do que eles Se situam Também Utilizam Como estratégias De De resistência Mas ao mesmo tempo Sua estratégia De De colaboração Porque a resistência Ficou no lado Do tocante Ao Ao senhor Digamos assim Quando ele deixa De ser leal E denuncia o senhor Mas ele está Colaborando com Com a república Com a preservação Do estado Então O que eu percebi É que é uma certa Ambivalência Nesse tratamento Que Tito Livre Confere A agência escrava Em que Resistência E colaboração Estão muito Imbricados E não é possível Analisá-los De forma tão dicotômica Como Se a historiografia Tende a A entender Porque ela não Se indaga Tanto Sobre o papel Do escravo Como membro De uma comunidade Apenas o escravo Como membro De uma casa De uma domus Então essa seria Uma Uma ideia geral Do Da tese do capítulo No tocante A agência escrava Não certo Nesse Se você puder Aprofundar Um pouco mais Esse aspecto Do capítulo De como Você Você pensou Esse estudo De caso Mas só retomando Então Para você Você primeiro Pensa sobretudo A agência A partir Da ideia De estratégia De estratégias De estratégias Sociais Então falar Da agência escrava É falar Do modo Como os escravos As estratégias Que eles De sobrevivência Que eles desenvolvem E ao mesmo tempo Chama atenção Para um aspecto Importante Que é A frequente Confusão Que há Entre agência E resistência Como você Mesmo ressaltou Nem toda agência Escrava Vai no sentido Da resistência Eu queria Como eu disse A você Que a gente pudesse Voltar a esse Aspecto Mais Empírico Ou seja O seu estudo De caso Mas antes Se você puder Nos situar Um pouco Como é que A historiografia Sobre a escravidão Antiga A escravidão Moderna Tem abordado Esse tema Ela por acaso Quer dizer Outros trabalhos Além dos seus Como é que Esse tema Da agência Tem aparecido Mais recentemente Na historiografia Olha Pelo que eu li Esse tema Da agência Esse de fato Fica Muito No tocante A estudos Sobre escravidão Antiga Eles aparecem Mais Ligados Mesmo A ideia De resistência Uma obra Importante Nesse sentido Do Keith Bradley Que Desde a década De 1980 Publica Extensivamente Sobre Escravidão Escravidão Romana Ele mesmo Argumenta Que para estudar Essas estratégias Servis É preciso levar Em conta O aspecto Do consentimento Na resistência Mas daí Ao longo Da obra dele Todo foco Recai Sobretudo Na resistência Ele mesmo Não dá O peso Que diz Ser necessário Para Entender A agência Escrava Também Como permitindo A reprodução Do sistema Escravista Como um todo Não apenas Colocando Ele em dúvida O escravo Colocando A sua própria Posição De escravo Como em dúvida Então no capítulo A perspectiva Que eu tive É que muitas Vezes A estratégia De resistência Do escravo Frente ao senhor Mas colaborando Digamos assim Com o estado Ao Delatá-lo Acaba reproduzindo Contribuindo Para reproduzir A própria estrutura Que mantém O escravo Oprimido Ele vai conseguir Uma liberdade Individual Pode conseguir Algum tipo De recompensa Mas ele acaba Reforçando O próprio Sistema Na própria estrutura De dominação Ao qual ele está Submetido E esse é um aspecto Que a historiografia Não gosta muito De tocar Não é? Então isso se vê Tanto no caso Da escravidão Moderna Quanto no caso Da escravidão Antiga Ou seja O próprio papel Que os escravos Tinham na reprodução Do sistema escravista O próprio papel Que os libertos Tinham Nesse Nesse quadro Tendo em vista Que sobretudo No caso antigo Você não tem uma crítica A escravidão Como instituição social Como vai acontecer A partir do século XVIII Então de certa maneira Eu acho que é um certo A historiografia recua um pouco No momento De enfatizar Outras estratégias Que não a resistência Para não Conferir Um peso Muito Demasiado A esse papel ativo Dos escravos Liberos Na própria reprodução Do sistema Um problema político Também Mas reconhecer Essa questão Não implica Em dizer Que eles aceitavam A situação deles Mas que eles tinham Que moldar Suas estratégias Tendo em vista Uma estrutura Que estava dada E que Na qual a escravidão No caso do mundo antigo Era tida como Como normal Fazia parte Do Do cotidiano Não havia Como pensar Um mundo Sem Escravos Então acho Que o tema Da Agência escrava Acho que no Tocante A escravidão Antiga Acho que ainda O tema Ser melhor Elaborado Expandido Não é? Ainda mais Com essa massa Documental Que temos No tocante Epigrafia Sobretudo Que permite Recompor Comunidades De escravos Libertos Em determinados Contextos Acho que isso É interessante Também Para ser Incluído Na análise Esse tema Da agência É muito Debatido No caso Da escravidão Moderna Eu até menciono O O artigo famoso Do Walter Johnson Sobre agência Sim Que ele faz Uma crítica Nesse sentido Que Enfatizar Apenas A resistência Serviu Como agência Vamos fazer Um Tem um ato Condescendente Com os escravos Deixando de ver Outros aspectos Da Dinâmica Social Da escravidão E de como Eles interagiam Dentro de uma estrutura Mais ampla Um outro autor Importante O historiador Vincent Brown Que trabalha Com a escravidão Moderna Que eu chego Até a mencionar No capítulo Também Ele usa o termo Uma política Da sobrevivência Ele questiona O conceito De morte social Do Orlando Patterson Que ganhou Muita influência Na historiografia Com a publicação Do livro dele Em 82 Escravidão E morte social Que apresenta O escravo Como completamente À mercê Do senhor Dependendo dele Para ter qualquer Tipo de participação Na comunidade Então O Brown Fala que Deve se deixar Um pouco de lado Essa ideia De morte social E ver que Tendem vistas As condições Dadas As estruturas Dadas Como os escravos Construíam formas De se organizar Que muitas vezes Talvez nem passassem Diretamente Por uma resistência Embora Incluíssem também Fatores de resistência Acho que está tudo muito Você pode pensar De forma muito Polarizada A acomodação E resistência Estão muito Imbrincados De certa maneira Esse é um ponto Que eu quis destacar No capítulo Excelentes As ponderações Aliás Faço o que é Ao que o Pedro Beredete Acabou de escrever Excelentes apontamentos Novamente Do professor Fábio E ele comenta Como a sua fala Que traz boas lembranças Do coloquio de 2018 Que é o que deu origem A este livro Que nós estamos falando aqui E com certeza Suas ponderações São muito boas E essa discussão Que você faz E que aparece também No seu capítulo São muito boas É um alerta importante Para como pensar O conceito O conceito de agência E para além Dessa Dessa associação A ideia de resistência E isso Remete Agora nós podemos Falar um pouco mais Sobre a sua tese central Que você já evocou aqui A maneira como você Escolheu trabalhar No título livre E pelo que você Apresenta A ênfase do título livre Está na relação Dos escravos Com a vida pública Então Daí o seu título Que é Entre rebelião E a contra Conspiração Então Se você puder Aprofundar um pouco Essas escolhas Do título livre Nesses temas Que ele Que ele trabalha Qual a função Que a agência escrava Tem Na obra do título livre E por que a escolha Desses temas Específicos O que deixa de lado Também outros Como é que Poderia ser No ambiente da casa Ele trabalha mais Esse impacto Na vida pública Então se você puder Explorar Isso que é A tese central Do seu texto Então assim Dificuldade em título livre É que não é possível A partir da narrativa dele Perceber Muitos detalhes Das Das motivações Que levaram Os escravos A se rebelarem Ele Em geral Ele menciona A eclosão De uma De uma revolta Depois Diz que alguns escravos Acabaram Denunciando Os complôs E se foi o caso De um Ou outro Serem Recompensados Com liberdade E dinheiro Um ponto interessante É que E que une Essas várias menções Dele A rebeliões Escravos É que ele sempre Usa a palavra Conjuração Coniurátio O que já dá Uma Uma conotação Política Essas Revoltas Então ele Pensa a conjuração Muito no sentido De um Ataque interno A república Por Cidadãos E escravos Então Um pressuposto Dele na obra É que A população escrava De Roma É como se fosse Um tipo de inimigo Interno Como que Num estado De guerra Latente Que a qualquer Momento Pode Pode Eclodir Se aparecer Alguma liderança Que chame Essa população Para O lado dela Então O principal Evento Que lhe narra Talvez um dos mais Detalhados É uma revolta Com muitos Pontos Obscuros De um certo Apios Erdôneos No século No século quinto Antes de Cristo Teria Tomado O monte Capitolino Com Seus Seguidores E conclamados Os escravos A segui-lo Abandonando Seus senhores E ganhando Assim A liberdade O próprio Exército Teve que intervir Para Conter A situação Em uma série De outros episódios Esse padrão Se repete Tem um certo Modo De apresentação Dessas Dessas Rebeliões Mas tem um dado Interessante Também Daí Talvez Entre numa Peculiaridade Da Obra dele Tem esse padrão De apresentação Das Rebeliões De que Para sempre Um ou outro Escravo Que acaba denunciando Complô E sendo recompensado Mas ele faz Questão De frisar Que essa liberdade Nunca É acompanhada De cidadania Como poderia ser No caso Da Roma Antiga O escravo Libertado Poderia ganhar Uma cidadania Plena Sendo cidadão Um cidadão Pleno Então Há como que uma Uma ressalva Na obra dele No sentido De que A liberdade É um bem Muito importante Não deve ser Distribuído De forma Aleatória Para qualquer Tipo De Escravo E até mesmo Para os aliados De Roma Então Do meu ponto de vista Essa reflexão De Tito Livre Sobre as conspirações Escravas Toca Num ponto fundamental Da obra dele Que é o tema Da relação Entre liberdade E cidadania De como Expandir Esse Estado Romano Cooptando Outras comunidades Por meio Da concessão De cidadania Qual o critério Que deve ser seguido Pelo Senado Inclusive Menciono alguns debates No Senado A respeito Que sempre Preponderam Uma visão Mais prudente De não De não Oferecer Essa cidadania E era um debate Colocado na época De Augusto Mesmo que Essa legislação Augustana Sobre Manumissão Que permitiu Que o Liberto Ganhasse um novo Estatuto De latino Juniano Que o Liberto Que não tem Uma cidadania Completa Mesmo que essa Legislação Em si Seja Posterior A publicação Da obra dele Dá para perceber Na obra Um debate Político Acerca Desse ponto E que aparece Em Dionísio De Alicarnas Por exemplo Também Esse mesmo clima Intelectual Digamos assim De Mostrar uma Preocupação Com a inclusão Dos libertos No Estado Romano E vincular Essa reflexão Com a inclusão De outras partes Da Da comunidade Então O que está em jogo No fundo Acaba sendo E qual seria A composição Da República Desse Estado Romano Quem deveria Participar dela Quem teria A virtude Necessária Para ser Romano Para ter a cidadania Romana Tanto Tanto que Em apenas Um episódio Da obra De Tito Livre Um escravo Que denuncia Uma conspiração É agraciado Com a Com a cidadania É o caso Do escravo Vindíquios Que narra No livro 2 Que denuncia Uma conspiração De aristocratas Romanos Para trazer De volta Tarquinio Implicando Numa Numa Restauração Da monarquia Então é como Se o escravo Tivesse Restaurado A liberdade Em Roma O denunciar O complô E portanto Teria ganho A cidadania Romana Ele faz Uma Relação etimológica Entre o nome Do escravo E a É uma Nomissão Vindíquita Que traria Como consequência A cidadania Total Então O modo como Ele pensa As conspirações E a própria Estratégia Dos escravos De Delatar Para obter Um benefício De liberdade Dinheiro E raramente Cidadania Está ligada Mesmo A uma questão De como pensar Liberdade Política Qual a relação Entre liberdade Individual E liberdade Política Em Roma É um tema Também Candente No principado No final Do século Antes de Cristo Após as Guerras Civis E Transfere Também Para discussões Mais recuadas Então Agora Isso Não deixa De colocar Um problema Também Para estudar Essas camadas Subalternas Porque o risco Que se corre De você Ficar estudando Muito mais A ideologia Do título Livre Do que Propriamente As estratégias Serviços Corre esse risco Que é inevitável Mas ao mesmo tempo Acho que Esse é um detalhe Da historiografia Antiga Talvez Em comparação Com outras Fontes É o tipo De documentação Que permite Ver os escravos Envolvidos No jogo Político Dos cidadãos Em Roma Para a república E para o principado Como se vê No caso De Tácito Como os escravos Participavam Desse jogo Político E tentavam Oferir Ganhos Vantagens Manipulando Essas situações Então Denunciar O senhor Acaba sendo Vantajoso Vantajoso Pessoalmente Para Para eles Como indivíduos Para Conseguir Obter Um Benefício As fontes Tendem Também a mostrar Muito Que é uma competição Dentro da própria Escravaria Para ver Quem denuncia Primeiro Para receber O benefício Tácito Chama muito A atenção Disso Pé coloca Mulher De um liberto Quem denuncia A primeira Que vai Ser recompensado Adianta ficar Com medo De denunciar Porque todo Escravo Ou liberto Apresentado Também Tendendo De alguma Maneira Atrair O senhor Então eles Mostram Essa escravaria Fragmentada Com dificuldade De construir Relações Mais horizontais De união Buscando Estratégias Individuais De superação Da própria Posição Mas daí Retomando Que eu Coloquei No início A despeito Desses problemas Eu acho Que pelo menos Coloca Para nós Historiadores Possibilidade De ver Como Diferentes Estratégias Da acomodação E resistência Acabam se misturando Interagindo E compondo Um quadro Mais complexo Do que aquela Que tende a enfatizar O escravo 100% rebelde Ou 100% Acomodado Como Aconteceu Durante certa época Tanto na historiografia Do escravidão antiga Quanto Moderna Énfase Na resistência Você acabou Tocando um tema Que era exatamente O que eu iria Perguntar É que é Como Afinal de contas Nós podemos Fazer uma história A partir de baixo A partir do título livre Porque no final das contas Ele está Em primeiro lugar Você está mostrando Os interesses Do título livre Em apresentar Esses aspectos De ação Escrava Então A partir daí Como é que nós Podemos trabalhar Mas você acabou Apresentando alguns Elementos de resposta E como nós Estamos caminhando Para o final Se você puder Então retomar Essa questão A título de conclusão As possibilidades E os desafios De trabalhar Com esse tipo de fonte Quando nós temos Como objetivo O que era o objetivo Seu neste capítulo E também o nosso De um modo geral No livro Como um todo Que é pensar A história antiga A partir de baixo E no caso específico Pensar a história antiga A partir dos escravos Então quais as possibilidades E os desafios Que você enfrentou Neste capítulo E que você tem enfrentado Imagino Em outros textos Também Em outros autores Não só No título livre Então se puder A título de conclusão Você retomar Essas questões Que são Acho que centrais Para o nosso Projeto Como um todo Então assim De maneira sintética O que eu procurei Demonstrar E o que seria Uma contribuição Para uma Uma história A partir de baixo Tendo em vista Todas as dificuldades Colocadas A ela No caso Do estudo Da Da escravidão Antiga É que os escravos Eles acabavam Perseguir os seus Interesses próprios Explorando Alternativas Que eram abertas Pela própria estrutura De nominação Romana Então eles poderiam Se aproveitar De políticas Repressivas Da parte do Estado Frente aos próprios Cidadãos Poderiam explorar Possibilidades abertas Excepcionalmente Por guerras Ele cita o caso De escravos Que eram recrutados Para a guerra Tem um episódio Que fala de Tibério Graco A dificuldade De conter Esses escravos Porque ele chega A permitir Que eles Se matassem O inimigo Seriam logo Manumitidos Libertados Então o que eles fazem Logo matam E já voltam Já matei Quero minha liberdade Não é bem assim Vamos ganhar a batalha De maneira Que o que importa Mesmo Seria a virtude Desses soldados De digamos assim Preservar A república Lutar pela república E não apenas Por sua liberdade individual Então esse Então os escravos De certa maneira Para Tibo Lívio A leitura Da sua história Permite Acho que discutir Esse ponto E talvez explorá-la Mediante recurso A outras fontes também Como elementos dados Dessa estrutura De dominação São aproveitados Pelos escravos Nas suas estratégias Cotidianas Mesclando novamente Essa ideia Entre a colaboração E a resistência E como Eles usavam Diferentes instituições Diferentes processos Para tomar parte Também Nessas lutas Que geraram Uma luta Entre cidadãos Eles participavam Dessas lutas Entre cidadãos Dessa competição Dessa competição Que ocorria Entre os membros De uma elite Toda essa competição Aristocrática Que Tibo Lívio mostra E que de certa maneira Está no bojo De muitas Conspirações Em Roma De cunho Aristocráticos Os escravos Não estavam apartados Disso Eles participavam De alguma maneira Tendo em vista As possibilidades Abertas Minha ideia Foi mesmo Frisar Esse lado Eles resistiam Mas participando Ao mesmo tempo Dentro de uma estrutura Já dada Então Aquela questão Da relação Agência e estrutura Que também está muito Presente E discutida Nos capítulos Do livro Como um todo Que acho que é central Para uma história A partir de baixo Em linhas bem gerais Acho que seria Uma contribuição Nesse sentido É com certeza Bom Fábio Eu queria te agradecer Muito por essa exposição Na verdade Primeiro pelo capítulo Que é um Prazer Poder contar Com sua contribuição Com suas reflexões E em segundo lugar Por essa Por essa fala Que pôde Expor um pouco Aos nossos As pessoas Que estão nos assistindo Que vão ainda assistir A essa Essa live Quando estiver disponível E dar um pouco A ideia Do seu capítulo É um capítulo Não só muito bem escrito Mas também Muito nuançado Você mostra Muito bem As possibilidades Os desafios De enfrentar Esse tipo de fonte E esse tipo de questão Aplicada A esse tipo de fonte Então Como exercício Historiográfico É um exercício Muito interessante Mostra mesmo Os limites Que nós temos De trabalhar Quando nós Tratamos com a antiguidade E especialmente Com a historiografia Então só posso Agradecer a você E aproveito também Para A partir disso Desde já Estimular Quem nos assiste A ler também Seu capítulo Quando estiver publicado E lembrar Nosso livro Será publicado Possivelmente No final de setembro Pelo cronograma Que nós temos Ele deve em breve Chegar já As provas Então deve sair Mesmo Em setembro Então espero Que todos vocês Possam também Continuar essa discussão Lendo O próprio livro Aproveito aqui Tem algumas Algumas Alguns comentários No chat O Fábio Faversano Dizendo que é sempre bom Te ouvir Agradece O José Craco Diz que foi muito didática A sua fala Porque nos ajuda A descortinar Ainda mais A forma como A escravidão E os escravos São colocados Também nos livros didáticos Ele achou interessante Porque a maneira Como você discute Também Se reflete Nos Questiona Como ele aparece Nos livros didáticos Então se você Se você quiser Então se você quiser Falar Ao final Fábio E aí nós Encerramos Se quiser comentar Também Essa Essa Agradeço Agradecer O Fábio Também O Fábio esteve Na O Fábio No coloquio Comentou O meu artigo Fez apontamentos Então Sou muito grato A ele Ao Júlio Também E o Círio Fizeram Bastantes Comentários Que ajudaram A tornar o texto Menos pior Também Agradeço A pergunta Sobre O Relação Do livro Didático E realmente Isso é um ponto Importante De como Levar Essa discussão Para o material Didático Mostrando A escravidão Antiga De outra Maneira E não Aquela tão Estereotipada Ainda Que aparece Em muitos Muitos Livros Realmente Se dá Muito foco As revoltas Escravas O próprio Cotidiano Dos escravos A diversidade Diversos Ofícios Que eles Exerciam As próprias Possibilidades De vida Familiar E comunitária Acabam Não Não comparecendo Tanto Agradeço A lembrança Acho que É necessário De projetos Nesse sentido Mesmo De levar O que a gente Produz Aqui na academia Para Para o livro Didático Para o ensino Fundamental E médio Agradeço Novamente O Júlio Pelo convite Participar Aqui Agradeço Fábio Sem dúvida O que você Diz É importante Temos mais Projetos Mas queria Lembrar Que quem Se interessa Por esse Aspecto Deve Ler o seu Livro A escravidão Na Roma Antiga Que é Também voltado Para o ensino Embora Não seja Só para o ensino Mas traz Muitas dessas Discussões E renova A maneira Como nós Vemos A escravidão Na Roma Antiga Então aproveito Para recomendar A leitura Do seu livro Fábio Então muito Obrigado Obrigado De novo A todos Que nos Assistiram Aqui Obrigado Você mencionou O Fábio É bom Lembrar Que ele esteve Presente No nosso Colóquio Coordenou A mesa Que você Apresentou O texto Não era exatamente Que você modificou Mas enfim É a origem Desse texto E obrigado A todos Que estiveram Aqui presente Conosco Queria lembrar Nossa próxima Live Será daqui a um mês No dia 9 de julho O Fábio Morales Que você até Mencionou aqui Vai falar Sobre o seu capítulo Conosco Numa live Que será esta Às 18 horas Do dia 9 de julho Obrigado então A todos Obrigado Fábio Até a próxima Então Obrigado a todos Boa noite Um abraço Um abração